Nos últimos 20 anos, todos os filmes e peças de teatro do Brasil, todos os atores, indiretamente, ganham dinheiro da Le Rouanet, porque seu salário é pago não mais pela bilheteria, porque o cinema não dá bilheteria para pagar elenco e nem a peça às vezes dá. Então o nosso salário vem da Le Rouanet.